Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, desculpa a cara gente, que a pessoa acordou faz pouco tempo E a gente não tem nada em casa, a gente vai aqui no supermercado, mais tarde tem Times Square, restaurante Carmines Eu vou mostrar tudo para vocês, então já sabe se você gosta desse conteúdo, inscreve aqui no canal, deixa o like, partilha e vamos lá Gente, estamos chegando no supermercado, vamos fazer algumas comprinhas no café, esse é o Whole Foods Esse é o supermercado que a gente foi da outra vez, só que a gente só olhou para ver se tinha jornal É no supermercado mais orgânico, mais fitness e a gente quer frutinhas, frios, pães A gente vai vir aqui comprar, é bem pertinho do hotel, fica tipo umas duas quadras Cestinha? Tá Olha ela no super, mostra a cestinha Dona Hermínia, mostra a cestinha Que amor, a mãe no super, é a primeira vez que a gente vem no super, né? Já botou umas frutinhas ali, ó Olha gente, essa sacola linda aqui Que a gente comprou aqui, tá três e pouco Eu achei muito linda, tem ali o Charlie's Beauty Rosinha Gente, estamos saindo aqui do hotel, a gente vai pegar o metrô até a Times E lá a gente vai, meu Deus, gente E lá a gente vai almoçar no restaurante Care Mais, a gente quer ir na Times E a gente também quer dar uma olhada nas lojinhas ali em volta E assim, diz que vai chover, mas olha só o sol O dia é muito, muito lindo e tá muito calor, 30 graus de tempo Ó, estamos chegando na Times Já tem um louco gritando, né pai? Tem sempre louco E aí acho que a gente vai dar uma voltinha Que horas são agora? Duas e três, a reserva é pras três O time de mal é uma... vai dar uma volta na Times Gente, olha só o comercial do Besouro Azul E a Bruna Marquezine ali no filme Gente, sábado, dia lindo e lotado, obviamente, a Times Ai meu Deus, vem carro de tudo calado Tem que cuidar os carros, gente Que vem carro de tudo calado, né? Ó, gente, estamos aqui na loja da Gap Falta ainda tempo pra gente almoçar Falta uns 50 minutos Então a gente vai dar uma olhada nas lojas Queriam ir as comprinhas também Aí pra não deixar pra tudo por último dia A gente já tá fazendo algumas coisas hoje Então tem a Gap pra ir Tem a Sephora Tem mais alguns lugares Ó, gente, esse blusão aqui R$49,95 Blusão normal Mas tem várias peças com desconto Ó, 10% de desconto Não sei quanto que tá R$69,00 É, mas aqui tá caro Top R$39,00 Camisa, short R$44,00 Tem que garimpar Tem que garimpar Porque às vezes tu acha promoção Às vezes não Gente, é o seguinte Eles estão em obra lá em cima Ó, lá na bola No ano de 2023 E até hoje eu não vi o 2023 Porque eles trocaram em janeiro Tavam começando a obra em janeiro Ó, vamos lá E ali já é o restaurante Carmine's Gente, é o seguinte Eu tenho uma surpresa pra fazer pra minha mãe Então, ó Ela fez número redondo Ela fez 60 E eu não estava no Brasil Então eu comprei velhinhas E a gente vai cantar parabéns no restaurante Ninguém sabe Quer dizer, já avisei a Dina e o pai Só que a mãe não sabe Então, vou fazer surpresa pra ela Tomara que ela goste Gente, estamos chegando aqui No restaurante Carmine's Que saudade desse restaurante Restaurante muito bom O italiano Porções grandes Preço justo E tem que reservar antes Porque ele sempre está lotado Então ontem eu fiz a reserva Pras 3 da tarde E cá estamos A gente chegou um pouco mais cedo 20 minutos Então almoço é disso Pra esperar aqui no bar Que eles já vão se tomar Quem é que está empolgado aqui Pra comer massa? Comida italiana Ó o outro Estamos com fome É um lugar único Porque a gente ama esse restaurante Gente, esse restaurante é muito grande Eu nem consegui Eu nem achava essa área aqui Eu nunca tinha vindo nessa área aqui Chegou os aperitivos Gente, acabou de chegar aqui Ó, massa com linguiça Espaguete com linguiça E ravioli com queijo Yummy Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big Big, big, big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, búm, mamãe, mamãe Ó, thank you É, olha ela Gente, cantamos parabéns Veio até sorvete pra mãe Porque eu não tava no 60 da mãe E aí eu quis fazer uma surpresa 60, agora eu tô no 60 da mãe Ó gente, estamos aqui na Cefra Vamos ver maquiagem aqui na Times Aqui ó Dino Aqui ó senhora Senhora, senhor O senhor é parecido com meu pai Gente, eles fizeram aqui ó Comprinhas da Cefra Maquiagem, compraram batom Gente, acabei de chegar no hotel Quase 7 E eu vou mostrar as comprinhas Que a gente fez lá ó Elas compraram na Gap Anel Ih, não tá focando Aqui custou 12,95 E brincos 9,95 E 8,95 E aí na Cefra Que foi 15 dólares cada um A Cefra tem bastante opção Principalmente ali Da Times que é gigante Tem várias marcas Tem Fendi Tem Valentino Givenchy Tem até a Hairy Beauty Da Celina Gomes Nó Nessas cores aqui 15 dólares cada E elas também compraram uma Um cachecol Uma Na Paximima Que fala né Na loja da ATM Mas tá com elas Gente, estamos dando uma voltinha agora Eu, papai e mamãe É a primeira vez que a gente sai Nós três anos E a gente tá com um pouco de fome Já é Ih, 11 horas da noite passada E a gente vai no Mac Buscar uma batatinha Um hambúrguer E acho que a gente vai comer lá Gente, olha que lindo O observatório Do World Game Center De noite Ih, quase caiu Quase caiu a minha câmera Mac Então é isso, gente Estamos voltando pro hotel agora Comemos o Mac Tá muito bom E vou encerrando o dia por aqui Quase a meia noite Fazer pra aproveitar o dia E amanhã tem mais Se você já sabe Se você gosta Deixa aí pro conteúdo Deixa eu ir pra luz aqui Não, vai cá Já se inscreve aqui no canal 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 E até o próximo vídeo Beijo, tchau